Mestre Mestre Não pensei que fosse a casa de um cabelo Ainda mais alguém humilde como eu Ó grande eu Já que venho és bem lindo em meu viver Faça sua essa casa, ó meu rei Já faça santa, 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 santa E santo eu serei Grande hoje santo, santo, santo Ó Deus altíssimo, a vida Eu fui Uma casa onde muita coisa entrou Só eu sei o quanto o coração chorou Mas Deus mudou Quando eu Permiti que ele Brasse em meu viver Fez mudanças que jamais imaginei Realizar Realizar Uma casa Minha vida E dei pra Deus Ó Senhor Ó Senhor Como quiser Vem Deus voltar Diga Já faça santa, 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 santa E santo, santa, santa, santa E santa, 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 santa A Ele seja a glória para sempre.